E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o bag de celular, ó Pra você colocar no guidom da moto Dá pra colocar na bicicleta, na moto Ela tem uma bolsinha, além da O sistema normal pra você guardar o seu celular aqui, né? Pra ter um compartimento aqui Você pode guardar seu cartão, dinheiro Carteira, o que você precisar Aqui tem um iPhone 7 7 Plus Olha que legal Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na Rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí nas perguntas do YouTube Que a gente responde Valeu! Tchau, tchau! Galera, segue a gente aí Deixa um like no vídeo e até mais!